E aí galera, beleza? Medusa Geek aqui trazendo mais um vídeo tutorial pra vocês. Galerinha, estou aqui hoje na companhia do nosso queridíssimo Abel. Salve, salve galera, deixa aquele likezão já nesse vídeo maroto aí da Medusa, bora, bora. Isso aí, seus lindos, deixa aquele likezão, porque hoje o vídeo aí é super especial. Estamos aqui no nosso mapa queridíssimo, com o Starwiselys, lançou aí, a galera tá toda animada, né Abel? Isso aí, bora, bora. E gente, hoje a gente vai domar o dino novo aí, ele tem um nome bem estranho, né? Tropeognathus, Tropeognathus, é quase um trava-língua. Então a gente vai tá domando ele aí hoje, ensinando vocês a como domar esse dino insano, pra vocês aproveitarem ele aí no mapa. Galera, uma das utilidades muito importantes desse dino é fazer o boss, isso mesmo. Como assim, Medusa? Eu vou fazer o boss com aquele passarinho. É isso aí, galera. Vocês vão fazer o boss com aquele passarinho. E ele é muito forte, sim. Então se vocês querem saber como isso acontece, depois que você assistir esse vídeo de como domá-lo, corre pro canal do Abel, que também tá na descrição a playlist. E veja, gente, a gente fazendo o boss, utilizando o Tropeognathus, beleza? Ele é muito importante, ele é muito forte e vai te ajudar muito, além de você passear por esse mapa aí gigantesco com ilhas flutuantes. Bom, galera, seguinte, como que eu vou fazer pra domar esse bicho? Temos um aqui, ó, galera. Temos um Tropeognathus aqui, olha o tamanhão dele, ele é bonitão. Ele tem várias cores e quando você chega próximo dele, tá dizendo que você precisa, ó, aqui ó, se recusa a ser domado agora, ele não quer ser domado agora. E o que você tem que fazer? Você vai precisar disso aqui, gente. Você vai precisar dessa torreta. A torreta, galera, vocês vão encontrar ela aqui, ó. Vou mostrar pra vocês tudo certinho os níveis que vocês vão precisar fazer ela. Torreta balista, ela que você vai precisar pra domar esse dino aí nervoso, né? Você vai fabricá-la na mesa do ferreiro e ela vai ser liberada pra você no nível 29. Você vai precisar de couro, fibra, madeira, metal fundido, palha e pedra. Se você quiser, ela vai, no caso, vai precisar de um lugar pra ela ficar, né? Ela vai precisar de uma fundação. Você pode utilizar uma fundação fixa ou você pode estar utilizando, gente, do Ketzal. O Ketzal tem essa plataforma aqui em cima e você consegue montar na torreta e mirar para o dino e atirar nele. E dentro da torreta, galera, vai vir... Você vai precisar fazer essas boleadeiras de corrente, tá? A boleadeira que eu vou mostrar pra vocês também, ó, ela libera no nível 51, tá? Então, no nível 51, você vai precisar de 30 pontos de engrama pra fazer cada uma delas. Cada uma delas você vai precisar de cimento, metal e obsidiana. Depois que você fez a boleadeira e fez aqui a torreta, você vai cobrir aqui a sua torreta, vai passar pra cá e você já vai poder montar na torreta e atirar no dino, beleza? Vou fazer aqui pra vocês, ó, tem essas duas formas, você pode fazer ali na fundação ou pode fazer aqui em cima. Então, vamos mirar no bichano aqui? Ó, vamos tentar ver se a gente acerta daqui porque ele tá um pouco mais pra trás. Aí, agora ele andou e isso aqui, ó, bala nele. Pronto, galera. Agora, o que você faz? Ele é passivo, galera, ele é passivo. Ele come tanto a ração excepcional, você colocando ela no zero, ele vai comer. Ou ele vai comer também a carne de ovelha, né, Abel? Se tiver aí pra nos arrumar. Ou a carne prime de peixe, galera. O que a gente percebeu, ó, aqui tem as carnes de carneiro, né, no caso, ó. Já apareceu aqui que ele pode ser domado com a ração. E aqui também tem a carne nobre crua, que ele também vai comer. E ele também vai comer a carne de carneiro. Vou colocar aqui nele, ó. Já domou, gente. Vocês viram como isso é easy, easy, easy. O dino já foi domado com apenas uma carne de carneiro. Aqui, ó. Então, você pode tanto dar a carne de carneiro, tanto dar a carne nobre crua de peixe, tá? Lembrando que a carne nobre crua de peixe, ela vai estar sendo dropada aí de alguns tubarões e até mesmo os dinos mais raros do fundo do mar, né, Abel? O salmão também. O salmão. Isso. Então, vocês podem estar conseguindo essa carne nobre crua ou até mesmo fazer, então, a sua ração excepcional que o Abel tem um tutorial ensinando a como fazer essa ração, beleza? Olha aí, gente. Então, depois de domado, simplesinho, muito bacana. Lembrando que você, com o Quetzal, pode sobrevoar o mapa aí até encontrar o dino. Eu encontrei ele, galera, nas ilhas que vocês vão encontrar os wyverns também, os wyverns passivos. E também encontrei ele lá na Floresta Vermelha. Então, aí vai ter que sair pelo mapa procurar, né, gente? Se você não tiver um Quetzal, então você faz aqui no chão. A hora que você encontrar o bicho, já coloca aqui no chão a fundação e já atira nele. Gente, o Tropeognathus não precisa de cela. Você já pode subir em cima dele e sobrevoar aí o seu mapa, beleza? Ele é muito parecido com a tapejária. Porém, ele tem uma cela incrível, galera. Essa daqui é a cela dele. Eu tô aqui no Quetzal, eu deixei guardada porque a cela é bem pesada, tá, gente? Essa cela aqui, ó. O Abel já tá fazendo barulho ali. O Tropeognathus, essa é a cela dele, não é a cela tech, tá? Então, você pode ver aqui, ó, que vai ser liberada pra você no nível 65. Você vai precisar de couro, cristal, fibra, metal e polímer. Galera, depois que você fez ela, você vai precisar abastecer essa cela. Essa cela, ela vai ser utilizada como uma munição pra você. Vocês vão precisar de granada, gente, pra poder estar carregando essa cela e vão precisar de gasolina também, tá? Como assim, Medusa? Vocês vão abrir aqui no F o inventário do Dino. Vão colocar a cela dele aqui. A hora que você colocar a cela no seu inventário ali embaixo, vocês já podem estar vendo que apareceu, ó, vou dar um ESC aqui, ó. Ali embaixo apareceu uma granada e uma gasolina e tá zerado. Então, você aperta o F, joga essas granadas aqui, ó, vou mostrar também o nível que é a granada, tá? Que faz a granada. Normal aqui vai ser liberada no nível 38. As outras granadas a gente já testou e não funciona. Somente essa granada e a gasolina que você faz aí na sua forja, beleza? Fez então, gente, já passa pra cá, ó, dentro do Dino mesmo, a gasolina juntamente com as granadas, beleza? Então, já vai estar carregado ali embaixo e agora, né, Bel, só se divertir. Bora dar uma banda? Aqui, gente, dá espaço, ele vai voar. A hora que você apertar o CTRL, vai ligar. Aí, gente, vai ligar esse turbo maluco aqui, gente. Cadê você? Aqui, ó. A Bel tá ficando longe de mim, ele é o roxo, socorro. Aqui. E se você apertar, gente, deixar selecionado o SHIFT, juntamente com o W, né, que você vai andar pra frente, olha o que acontece. Dá um super turbo, galera, super turbo mesmo. Desce pra baixo reto. É, ele dá também um turbo maluco. Se você apertar a letra C, gente, ó, o Abel já tá longe de mim. Se você apertar a letra C, ó, ele vai dar esse paranauê, essa esquiva aqui, ó, muito louca, ó. Olha o que que faz com a letra C, ó. E você continua reto aqui, liga o turbo no SHIFT. Lembrando, gente, olha o que que acontece com o botão direito. Explosões. Isso mesmo. Vamos achar aqui, ó, algum dino. Tá me vendo, Abel? Então vamos descer aqui embaixo, ó. Vamos lá. Olha que louco isso aqui, galera. Esse dino é muito insano, gente. Vamos ver se a gente encontra algum dino aqui pra gente já testar. Tá na minha cola? Tá na minha cola. Beleza. Vamos subindo aqui na Floresta Vermelha. O Star Wars está lindo demais, né, gente? Vamos encontrar e eu vou mostrar pra vocês o que essas torretas são capazes de fazer. Quando a gente quer um dino, a gente não encontra. Tem um dodô aqui, ó, mas, ó, coitadinhos, né, ó. Olha isso aqui, ó. Olha o que acontece com as pedras, gente. As árvores. Ele quebra tudo. Olha isso, gente. São mísseis. Olha isso. E você consegue matar os dinos no mapa. Você consegue quebrar a pedra. Você consegue derrubar a madeira. Que árvore, ó. Olha isso aqui, que loucura. Olha os cristais, ó. Quebrou tudo, galera. Isso que eu nem tô com o turbo ligado. Que eu tenho um dino alfa aqui, ó. Ó. Que loucura, galera. Vamos sobrevoando aqui em cima, então. Bom, galera. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham se divertido aí. Aprendido a domar o Tropeognathus. Galera, agora é só se divertir aí com esse dino insano. E corre pro canal do Abel agora. Pra ver como é fazer o boss com ele. É isso aí, Abel. É isso aí, galera. Deixa o like aí. Bora, bora. Valeu, galera. E aí, galera. Falou.